Hoje ele veste a camisa azul dos funcionários do esporte, mas quando usava rubro-negra, fez gol demais. Leonardo. Entre idas e vindas foram oito temporadas no Leão. 133 gols. Terceiro maior artilheiro da história do clube. Foi na ilha que o ex-atacante viveu os grandes momentos da carreira. Meu auge foi desde o começo de 94, no esporte, até 2000, 21 anos, 22, 23 anos. A gente estava num patamar muito bom e foi uma época que comecei a dar muita lembrança, a gente rever isso de novo. No meio desse auge, em 1998, um adversário marcante, o Palmeiras e suas estrelas. Um time bem treinado, o Filipão, jogadores experientes. Alguns jogadores jogaram comigo em 96. Quando eu estive no Palmeiras, a passagem de seis meses. O Verdão já tinha vindo ao Recife naquele ano. Venceu por 2 a 0 na Ilha do Retiro. A oportunidade da revanche veio em São Paulo, 21 de agosto de 1998. O Palmeiras vinha de um resultado bom, né? Vinha na fase crescente, boa. Mas a gente, eu mesmo, não ligava. Acho que nós também temos jogadores experientes, muito bons e rápidos. Embalado pela torcida, o Palmeiras saiu na frente, gol de Rogério. Mas o Leão chegou ao empate ainda no primeiro tempo, com um gol que nasceu no campo de defesa. No tiro de meta batido por Bosco. Deu um chutão lá de 80, 90 metros, né? E a gente começou ali a tabelar a bola e conseguiu fazer o gol. No segundo tempo veio a virada. Na cobrança de falta, passe de Leonardo para Jackson. E chute certeiro. Eu dei voltando e Jackson conseguiu chutar, se eu não me engano, quase dentro da área, mas fora da área, né? E no ano seguinte, Jackson foi para o Palmeiras. Então, acho que naquele jogo ele jogou. Acho que, para mim, foi um dos melhores jogadores, ele, Bosco, em campo. E a gente conseguiu vencer. E dá para botar a vitória também na conta do goleiro Bosco. Pegou demais naquele jogo. E ainda levou muita sorte. Garantiu os 2 a 1 no placar. Sim, que os jogadores dentro de campo crescem. O goleiro também tem que crescer para passar aquela força, aquela determinação para os jogadores. E quando você for acionado, não é você dar conta do recado. 17 anos depois, o Leão pode repetir a façanha. Leonardo vai acompanhar de longe. Mas tem o que dizer para os jogadores do presente. Acho que o esporte vem de dois jogos bons dentro de casa, né? Agora tem que... E tem jogadores experientes, tem que ter mais maturidade. Para conseguir trazer uma vitória, né? Já não trouxe esse ano no brasileiro.